Na revista Veja, o senhor declarou que está convencido que existe uma incompatibilidade de neurônios que torna o casamento feliz uma impossibilidade humana e que pretende escrever um livro a respeito e afirma que vai demonstrar que o cérebro do homem e da mulher não combina. Na revista Playboy, o senhor disse que não acredita que problemas sexuais possam ser resolvidos. Quem é quente é quente, quem é frio é frio. A minha pergunta é, o mesmo cérebro que o senhor ensina, que nós ensinamos, que pode aprender e aprender aceleradamente a criar dinheiro, emagrecimento, sucesso, não pode criar relacionamentos felizes e relações sexuais para as idosas? Eu estou muito feliz, doutora Cruz, eu estava fazendo essa pergunta, porque outra vez não foi assim que eu respondi para o repórter. O que eu disse, e o que eu vou dizer aqui não é Lair Ribeiro que inventou, da medicina, o cérebro masculino é diferente do cérebro feminino. Eles são diferentes. Nós temos que aprender a celebrar as diferenças. Mas se a pessoa não entende isso, eu vou dar um exemplo rápido, o cérebro masculino faz uma coisa só de cada vez. O cérebro feminino é capaz de fazer várias coisas. Você é capaz de assistir televisão, terminar o jantar, terminar o relator... Mas serem diferentes não significa serem incompatíveis. Querida, se você me fizer uma pergunta... Mas o homem seria incapaz de assistir televisão e preparar o jantar? Eu estou deixando. Porque, do contrário, não tem jeito de eu responder nada, porque todo mundo que pergunta espera a resposta. Se você esperar eu responder, você vai ser satisfeito. Então, se o cérebro feminino faz mais de uma coisa de cada vez, o homem se irrita porque a mulher não senta para assistir televisão com ele. E ela se irrita porque o telefone está tocando e ele não está atendendo, porque ele está dentro da televisão. Então, o que eu mostrei é o seguinte, os cérebros biologicamente são diferentes. Não significa que as pessoas não podem viver juntas. Eu estou casado, muito bem casado, adoro, amo a minha mulher, e nós temos um relacionamento muito bonito. Então, claro que eu... porque eu entendi isso. Eu vou escrever um livro mostrando essas diferenças. que, baseado nessa diferença, a minha intenção é melhorar o relacionamento das pessoas. Tanto é que nós estamos montando, a partir de janeiro, um curso de casal, onde os casais vão para lá para resolver se eles querem ficar juntos ou não e se querem aprimorar o que eles têm. Agora, você já casou três vezes. Por que as suas duas primeiras mulheres você não programou elas para viver bem com você? O Roberto Marinho casou três vezes, o Silvio Santos, o Nélcio Piquet. Eu não sei por que você me faz essa pergunta. Não, eles não são neurolinguistas, o Roberto Marinho, o Silvio Santos. Eu vou te falar, deu certo todas as três vezes. A primeira vez eu fui casado 11 anos. Você programou a separação também, né? Fui casado muito bem casado. Durante o tempo que eu fui casado, vivi que era uma beleza. Tive dois filhos maravilhosos. Fui casado a segunda vez por 11 anos, tenho uma filha maravilhosa. Funcionou também muito bem. Estou casado de novo e me dando muito bem. Eu acho que os três casamentos foram certos. Eu agora tenho direito de falar em casamento, porque eu tenho experiência. Doutor Ayr, muitas pessoas que trabalham com neurolinguística como o senhor questionam a seriedade do seu trabalho, a seriedade do que o senhor faz, enfim. Quer dizer, eu queria saber o seguinte, por que isso acontece? Existe um preconceito por parte dos seus amigos neurolinguistas ou existe o quê? O trabalho do senhor não é tão sério assim? O senhor descobriu uma fórmula de ganhar dinheiro? Querido, neurolinguista é quem está nesse livro. International Association for Neurolinguistic Program. Você quer saber se o sujeito é médico? Você vai no Conselho Regional de Medicina e vê se ele tem certificado. Quem está nesse livro, eu respeito. Fez a prova nos Estados Unidos e é neurolinguista. Tem muita gente que se diz neurolinguista que fez cursinho de fim de semana. Não sabe nada. Entendeu? Então, esse pessoal, quando o Laí Ribeiro chegou no Brasil, incomoda eles. Neurolinguista é quem está no livro. Doutor Laí está na página 51. O senhor sabe que a presidente da Associação Internacional de Neurolinguística acabou de nos remeter uma carta avisando que ela está deixando o cargo pela corrupção reinante. Mas quem está nesse livro fez a prova. Você quer saber se é quem é neurolinguista no Brasil? Cheque o livro. O senhor diria que o Roberto Chiniashiki, que o criticou, é um neurolinguista? Que diz que o senhor não é. Roberto Chiniashiki. Chiniashiki. Nunca foi. Ele nem sabe o que é neurolinguística. Nem sabe o que é. Mas ele não fala que é também, não. Ele nem fala que é. O comentário que eu escutei dele, eu respeito ele, eu gosto dos livros. O comentário que eu fico dele é da metodologia comparada com a dele. Ele não é neurolinguista. O senhor está dizendo... Nem nunca foi, nem nunca se declarou. Eu quero deixar isso bem claro no ar. Eu não estou falando... Eu acho que o Chiniashiki faz um trabalho muito bonito e ele não é neurolinguista e ele sabe. E ele nunca falou o que isso aqui é. O senhor está dizendo que as pessoas que criticam o senhor não são sérias e que o senhor é sério. Não, eu não estou falando que as pessoas não são sérias. Eu sei que eu sou sério. Meu trabalho é respeitado no mundo inteiro, Roseli. Eu acabei de voltar da Suíça, eu vou quatro vezes por ano e dou um curso em Führigan. Eu tinha representante de 30 países. Eu faço isso no mundo inteiro. Então o senhor recebe tantas críticas só porque o senhor incomoda, é isso? Eu não sei quantas críticas você está falando, querida. Essas críticas estão chegando a você. Não estão chegando a mim. Você me passa elas, porque eu não estou recebendo elas.